Olá, sou Paulo Antunes, sou adjunto do Diretor do Agrupamento de Escolas de Moura e Ribeira de Neiva, no Conselho de Vila Verde, no Minho. Também sou o responsável na direcção pela coordenação dos projetos Erasmus e no programa Erasmus+, desde 2014, que este, vindo agora aqui a Lisboa, a esta reunião, trouxe-nos com o 15º projeto no âmbito das parcerias. De facto, o Erasmus+, está no projeto educativo do agrupamento, sempre foi a missão do nosso diretor, quer no seu projeto de intervenção, na primeira vez que foi necessário apresentar também o plano de personalização do agrupamento, este objetivo de nos levar lá fora, nós somos uma escola de um contexto desfavorecido, de um meio rural e, de facto, estas parcerias que, claro, têm evoluído os temas como temos trabalhado, têm trazido ao agrupamento, à comunidade envolvente, às famílias, aos nossos alunos, aos nossos professores, novas experiências, têm capacitado os nossos professores, os nossos alunos, o nosso pessoal não docente em diversas componentes e é curioso que, ainda recentemente, com a aprovação do profil do aluno do século que queremos ao final da escola obrigatória, muitos dos nossos projetos de Erasmus, as parcerias, já fossem no sentido da promoção das competências do século XXI e do aluno que o nosso sistema educativo espera no final da educação secundária. Logicamente, os projetos vão também dando resposta aos problemas ou novas necessidades que o agrupamento se sente e que a equipe Erasmus, em conjunto com a direcção, se sente na escola e tem sido o que acontece com esta nova aposta na impressão 3D, na educação 4.0 que chegou às escolas, a robótica, a programação e que nós estamos a apostar e, logicamente, trabalhamos com outras empresas, com universidades, com outras escolas estrangeiras e ganhamos todos. Quer aqui, quer, logicamente, no mundo estrangeiro.